Eu sou Christian Fuchs da Eclipse Kayaks e hoje a gente vai dar uma olhada no caiaque, nosso primeiro caiaque, modelo Inuit. O Inuit é o nosso caiaquinho mais compacto, menorzinho, o irmão queridinho da nossa família. Ele tem 4 metros e 40 de comprimento por 58 de largura, então ele é um caiaque que serve muito bem para pessoas pequenas e até pessoas maiores. Eu, por exemplo, tenho 1,80m com 92kg, já fiz uma expedição, por exemplo, de Espírito Santo até o Rio de Janeiro com ele, tranquilo, carregado, com vela, com mar grosso, com vento e vai muito bem, posso garantir. Todos os nossos caiaques da Eclipse são feitos para expedição, eles são feitos próprios para aguentar uma expedição com maus-tratos, etc. e não deixar você na mão, isso eu curto de fazer e é o que eu gosto de passar para os meus caiaques. Então são caiaques fortes para confiáveis, não é uma casquinha de nós, é um caiaque um pouquinho mais pesado, mas é um caiaque bem mais reforçado. Ele é um caiaque bastante ágil pelo comprimento dele, ele manobra muito bem, ele é bastante estável. Grande vantagem do Inuit é que ele tem um desempenho muito próximo ou igual a qualquer outro caiaque oceânico, com tamanho e peso bem reduzidos. Ele pesa entre 22 e 23 kg, dependendo dos acessórios, e fica mais fácil de você levantar ele e carregar no carro, guardar ele em casa, e um fator importante, você não precisa, na maioria dos carros, você não precisa da autorização especial de trânsito para você conseguir rodar tranquilo sem a polícia rodoviária pegar no seu pé. Vou mostrar para vocês agora os detalhes do Inuit, começando da proa para a popa. A proa do Inuit foi remodelada do modelo 1 para o modelo 2, que esse aqui ganhou um pouco de altura, então você tem volume na frente para ele não enterrar a proa nas ondas quando você está surfando ou quando você está navegando com o vento em popa. Ele tem uma pega para você carregar ele vazio, quando você estiver com o barco cheio, o ideal é você pegar ele por baixo também. Uma linha de perímetro, que serve exatamente para você conseguir se agarrar no caiaque em situação de resgate, em situação de conseguir segurar o caiaque mesmo, imagina que ele está capotado, isso aqui fica super liso, então isso aqui você consegue agarrar o caiaque com firmeza aqui para poder levantar o caiaque por aqui sem problema nenhum. Então ele tem elásticos, esse elástico de proa a gente usa bastante ele para encaixar um remo reserva, por exemplo, bota o remo aqui e vai encaixado debaixo dos elásticos de deck aqui. Depois a gente vem para o compartimento de proa dele, o Inuit carrega 150 litros de carga, que dá mais ou menos o equivalente a duas mochilas cargueiras, quer dizer, bastante carga por um barquinho de 4 metros e 40 de tamanho. Provavelmente para qualquer expedição que você for fazer, você não vai precisar de mais do que isso aqui de volume. Todos os compartimentos de carga dos nossos caiaques da Eclipse a gente fez com eles alinhados, eles integrados com o deck. Para quê? Para não espirrar onda na sua cara ou para não sofrer, para evitar da água entrar para dentro do seu caiaque. Como ele funciona? Tampa de fibra por cima, são presos com fitas e essa tampa que a gente não quer que você perca isso aqui porque a gente sabe o quão problemático pode ser isso aí no meio de expedição. Então ela é presa na linha da vida aqui e o que vai dar estanquedade do sistema, essa tampa de neoprene, está vendo se aperta ela não entra ar, vestida ao redor do anel do do compartimento de carga. É um sistema que fica bastante estanque, pode entrar quem sabe alguma umidadezinha, portanto toda a carga que vai dentro era ideal ter em sacos estantes. A gente tem os elásticos de deck, que eles servem exatamente para prender alguma coisa, como o remo, eles têm uma pressão suficiente para você botar o seu remo aqui por baixo, botar uma carta náutica, botar o que você quiser prender, de preferência não muita coisa, alguma coisa rápida assim. E aí passamos para o cockpit. Todos os cockpits de Eclipse tem razoavelmente o mesmo tamanho, esse aqui um pouquinho menor, mas são suficientes para o tamanho do remador que vai remar, sentar aqui no fundo, conseguir tirar as pernas sem tirar o traseiro do assento, que isso é uma questão de segurança, te dá muito mais equilíbrio e evita de você ficar preso dentro do caiaque. De maneira nenhuma você vai conseguir ficar preso dentro de um caiaque desse. Para mostrar para vocês o tamanho do cockpit, eu tenho 1,80m com 92kg e esse teoricamente é um caiaque menor. Eu consigo sentar no fundo dele e botar a minha perna tranquilamente sem o ajuste aqui, eu consigo sair do caiaque sem problema nenhum. Então nesse Inuit 2 ele foi modificado o tamanho do cockpit e por baixo aqui, dá para ver o joelho do remador, ele vem aqui por baixo. Ele já tem uma boa de um encaixe aqui, ele encaixa gostoso, é fácil de rolar, fácil de manobrar, pegar mar mexido com isso aqui. Então aqui dentro do cockpit, nós temos um apoio lombar rígido e fibra de vidro, o neoprene e um EVA para ficar macio, ele é regulável para te dar mais ou menos ângulo nas suas costas. E o assento, ele é forrado com 10mm de EVA extra macio, o que deixa mais confortável aqui para longas distâncias. Todos os caiaques da Eclipse, eles têm uma pintura em gel coat cinza interno, tanto nos compartimentos quanto no cockpit. Isso serve para ficar mais fácil de você limpar o caiaque com aquela areiazinha que fica no fundo e ao mesmo tempo ele protege você, o seu contato da sua pele com a fibra de vidro que muitas vezes pode irritar. Então esse aqui ele fica muito mais confortável. Além dessa pintura de gel coat, a gente tem nos joelhos, na parte onde vai em contato com você que vai em contato com o caiaque, a gente ainda tem uma espuma de EVA aqui por baixo para ficar macio. Todos os contatos seus com o caiaque, eles vão ficar protegidos por esse EVA. Os nossos caiaques da Eclipse, eles vêm equipados com um pedal importado, de fácil regulagem, você dentro, sentado no caiaque, você consegue regular facilmente para frente ou para trás do seu pedal e o acionamento dele é feito por um acelerador. É um sistema parecido com um acelerador, que é muito simples e fácil de usar e bastante eficiente, bastante confortável também. Aqui a gente vai ver a regulagem dos pedais, como é simples de fazer. Aqui a gente pode ver na posição dessa aleta para baixo, a gente trava o pedal e quando a gente gira ela para cima, a gente solta o pedal, libera o pedal para correr para frente e para trás. Quando você atingiu a sua regulagem ideal, você trava o pedal virando ele para baixo. Olhando aqui para a parte da popa do caiaque, a gente tem os elásticos de popa, que geralmente servem para levar o remo reserva para quem gosta na parte traseira do caiaque. Então você engata os seus remos aqui e por baixo do compartimento. O mesmo compartimento de popa é a parte mais volumosa do caiaque aqui para guarda-carga. E a gente vem agora para o leme. O leme de aço inox já é bem resistente, é uma travinha para você conseguir transportar ele sem ele ficar batendo, é uma trava com ele e ele é acionado, é para cima ou para baixo aqui, é acionado aqui na lateral do cockpit. A cordinha de cima levanta o leme e a cordinha de baixo abaixa o leme para a água. Então você consegue acionar ele de dentro do cockpit. Se você gostou desse caiaque e outros modelos, não deixe de visitar a nossa página que está aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu esse caiaque e quiser adquirir ou tirar dúvidas sobre o caiaque, fica a vontade de entrar em contato com a gente nesse telefone WhatsApp que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos, a gente vai mostrar os opcionais para esse caiaque no cockpit e, principalmente, ele em ação. Nos vemos na água!